Em 1811, o britânico Robert Blackburn demoliu a casa que existia na Quinta Palmeira e mandou construir uma nova habitação de maiores dimensões. A história da Quinta Palmeira remonta a 1580. Bento da Vaiga tinha instituído uma capela vinculada que englobava várias propriedades. No século XVII, os terrenos foram transformados numa típica Quinta Madeirense, integrando o jardim e a parte agrícola. Passou por vários donos até ser comparada em 1908 por Harry Hinton, que ampliou a casa, abriu caminhos no interior da Quinta, largou os jardins e introduziu novas plantas. Na Quinta Palmeira foram recebidas diversas personalidades, como o Rei Dom Carlos de Portugal ou o Príncipe Alberto I do Mónaco. Com uma área de 30 mil metros quadrados, possui mais de 400 espécies de plantas. No jardim está instalada a janela manualina, que pertenceu ao solar da família Esmeraldo, onde teria vivido Cristóvão Colombo.